Tem pastor em rolão ou não tem? Tem um bocado aí que está decepcionado com a igreja? Só tem gente em rolão! Olá, meus queridos que acompanham aqui o nosso canal. Eu trago para vocês uma mensagem muito forte do pastor Oséu Gomes, da Assembleia de Deus. E nesse vídeo ele fala sobre pessoas que querem conquistar toda a prova, o material, e elas, para fazerem isso, acabam passando, atropelando princípios e até mesmo enganando as pessoas. Eu quero que você assista esse vídeo na íntegra, tá bom? E se você está chegando aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe o seu like e o seu comentário. Também eu te peço para você compartilhar esse vídeo com mais alguém. A palavra de Deus diz, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz da espécie de todos os males. Infelizmente, as pessoas estão perdendo os seus princípios porque querem conquistar o material e, para isso, acabam lesando as pessoas. E, é claro, esse tipo de mal está em todas as esferas, inclusive no meio cristão. Também lembra você que, no mesmo capítulo, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a questão não é você ter prosperidade, é você colocar a tua confiança na incerteza das riquezas. E, no versículo 17, ele diz assim, diga aos ricos desse mundo para que não deposite a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Então, confira esse vídeo agora, que Deus te abençoe poderosamente e fique na paz do Senhor Jesus. Tem um bocado aí que está decepcionado com a igreja? Só tem gente em rolão! Quer ganhar dinheiro de qualquer jeito? Quer ganhar riqueza de qualquer maneira? E Paulo disse a Timóteo, os que querem ficar ricos, caem em grandes ciladas! Mas, eu vejo um bocado só aí dizendo, Deus tem promessas para mim, Deus tem promessas para mim. Irmão, larga dessa besteira! A promessa está na Bíblia para quem aceita Jesus, qualquer um que aceita Jesus tem promessa. Deus tem promessa para mim. Vai trabalhar preguiçoso. Aí não quer trabalhar, aí pronto, tem um bocado aí que não quer mais trabalhar, nunca trabalhou, nunca deu um prego numa barra de sabão, não tem um nome dele na carteira assinada dele de emprego, aí pronto, ele inventa de pregar. Aí ele inventa de pregar e diz, eu estou na prova, irmão, eu estou na prova, ninguém me convida. Ninguém me convida, mas eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. E onde foi que teve chamado que impediu você de trabalhar? Os discípulos tinham chamado ou não tinham? Mas eles trabalhavam? Eles trabalhavam. Tem um bocado aí que é assim, eu fui chamado para ser cantor. Aí pronto, é só andando de casa em casa pedindo. Aí outros andam profetizando mentira para tu dar dinheiro para eles. Tem deles aí que chega e diz, olha irmão, Deus mandou você me dar esse carro. Aí tem irmão que dá. Faça isso não, minha irmã, consulte seu pastor. Dê para a obra missionária. Dê para quem está fazendo o trabalho de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá, sabe por que eles faziam isso no dia do sábado? Não era pecado eles negociarem. Só que o negócio deles eram errados, eram dolosamente eles praticavam isso. Eles enrolavam no peso, na medida. E tem muito crente que é desse jeito, compra uma coisa e bota o preço exorbitante lá em cima, só para ganhar mais. Como é que nós vamos ter avivamento na igreja, se também o púlpito está comprometido, os cabeças comprometidos, e o povo comprometido? Não é isso? Pronto, que tem um dia desse aqui, chegou o irmão, foi o jeito eu pagava uma conta. Porque os dois irmãos brigaram por causa de uma cachorra. Por causa de uma cachorra. Aí o pastor Zé, eu vou matar ele. Eu disse, rapaz, não faça isso não, rapaz. Pronto, aí brigaram por causa da cachorra, o outro tem uma paulada na cachorra, e aí pronto, e a cachorra saiu quebrando tudo, e ele quebrando tudo na casa do irmão. Aí o irmão disse, tem que pagar. Se não pagar, eu levo para a justiça. Ou eu mato. Foi o jeito eu pagar a conta para não matar. Isso eu estou falando é de crente. E tem irmão aí na internet que diz, não prega isso não, isso é para resolver dentro da igreja. Jesus disse que aquilo que vocês digam dentro de casa, é para dizer aonde? Porque para ser crente, tu tem que ser crente, é na rua, é em casa, é no comércio, é na universidade, é no negócio, é no andar, é no viver, é no falar, é no pregar, é no negociar, em todo lugar. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Não é pecado comprar fiado, é pecado é tu comprar e não pagar. Rapidinho, coloque aí, Levítico 19, 35, Provérbio 20, 10. Hoje eu estou fazendo esse acompanhamento, não dizendo de qual, para que você saiba que não sou eu, é a Bíblia. O pastor lê aí, quem já encontrou. Leia. Levítico 19, 35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Quer ganhar, tem irmã aqui que enricou com o vestido dos outros. Era alfaiate, costureira. Ei, senhora, quanto é que dá para fazer um vestido? Aí, senhora, me traga aí, dois metros e meio. Aí, mas tudo isso. Não é porque eu ainda tenho um forro que eu tenho que botar por baixo. Nem assim os enrolão. Irmão, eu estou falando, não é do diabo não, é de crente. É ou não é? É, mas é um monte. Pronto, a gente chega, irmão, e como é isso aqui, irmão? Olha, pastor, é o seguinte, o pastor também não entende de economia, vai no comércio, aí chega lá, irmão, estou querendo fazer esse templo bem aqui. Para o irmão que tem uma casa de construção, estou querendo fazer esse templo. O senhor acha, irmão, porque o irmão me disse que eu tenho que botar só um radiezinho. Não, você tem que botar isso, 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 isso. Aí pronto, aí ele, olha, é pegando tudo disso só para ganhar mais. Tem muita irmã que enricou, irmão que enricou aí, que hoje tem vários terrenos, que entrou em terrenos dos outros, dizendo que era de invasão. Tem um bocado de crente aí. Eu quero até te dar um conselho, larga isso hoje. Se tu ganhou esses terrenos, velho, naquele tempo, não, mas só crente, mas tu roubou. É roubado. Um bocado de crente que tinha. Olha, tem crente hoje, eu estou falando aqui de Deus, em nome de Jesus. Tem crente aqui que ele tem a casinha dele, mas ele tem uma casa aqui, ele tem uma casa, não tem, como é o nome da casa lá do governo? Hein? Minha casa e teu pecado. Olha, tem muito crente aí hoje, muito crente, que ele tem cada bairro desse aí, que tem essa, 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 minha casa e minha vida. Ele tem uma casa. É ou não é, irmãos? Ele tem uma casa. Ele chega lá com um papelzinho, dizendo que é pobrezinho, mentindo. Uma renda errada. Não é assim? Tem muito irmão, ei, tu que se aposentou, dizendo que era lavrador. Tu nunca foi lavrador. Tu nunca foi lavrador. Tu nunca pegou no cabo de uma catana. Tu nunca pegou no anfois. Tu não sabe nem o que é quebrar coco. Eu pergunto, tá cheio ou não tá? Isso aí. Me diga, tá cheio ou não tá? Não, eu, eu, e a senhora trabalhou de quê? Ô, moço. Eu vi, foi muito dizer, olha, a senhora tem que chegar lá. Eu já vi, eles dizendo, olha, quando você chegar lá, você faz de conta que é, é, lá que nem tá lá em Josué 9, não é? Faz de conta que vocês vêm de longe, faz de conta que a mão, aí pronto, aí deixa criar calo uns dias, faz um negócio lá e cria calo, aí chega, deixa eu ver sua mão, aí diz, ô, tem calo mesmo, ô, moço, eu tenho batalhado tanto na minha vida, nunca consegui nada, mentindo. É? Eu não sabia dessa daí. Como é? Joga a tarrafa? Ah, é mesmo? Aí, pra dizer que é, era pescador também, fica jogando a tarrafa, fazendo o teste. Irmão, tem muita gente que enricou desse jeito, que hoje tem um bocado de terreno aqui em São Luís, tem um bocado de casa, toda a invasãozinha, tu tava dentro. Lê. Versículo 36. Terminar aqui, eu vou chamar, pra nós orar por vocês, pra não sair, que o pastor perguntou, como é que vamos fazer? Vamos orar já já. Balanças justas, pedras justas, efa justo, e justo em, tereis, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, pelo que guardareis todos os meus estatutos, e todos os meus juízos, e os cumprireis, eu sou o Senhor. Olha pra cá, antigamente vocês sabiam, como era que vendia manteiga? Era na lata, era? Como era que vendia? Era na colher. Aí a pessoa chegava lá e dizia assim, mas irmão, não tá pouco não, é ele querendo ganhar mais? Não, olha o tanto aí, não é assim? Olha o tanto aí, aí pronto, aí enganava. Efa justa, peso justo, vara justa, então, as pessoas mediam, assim num copo, mas o esperto, ele tinha diversos pesos, e medidas, para enganar. Sabe o que é santidade? Eu li um teólogo dizendo, santidade envolve o lado moral, porque Deus tem moral, você não pode ser santo de qualquer maneira, ou você é santo de verdade, eu não quero dinheiro, olha pra cá irmão, eu não quero dinheiro dizendo que trabalha em prefeitura sem trabalhar, tem um bocado aí, me desculpem pastores, aqui graças a Deus não tem, mas tem muitos pastores aí no Brasil, que estão ganhando dinheiro, sem trabalhar, dizendo que trabalha na prefeitura, e não tem nada trabalhando lá, estão ganhando uma cadeira que não é dele. Tem ou não tem? Também dos crentes, tem um bocado de crente aí, e ele deixa a vantagem, o prefeito gosta de mim, eu ganho é sem trabalhar, faça isso não meu irmão, eu ganho é sem trabalhar. Provérbio, cadê provérbio? Está aí ó, dois pesos diferentes, duas espécies de medida, aí andava na bolsa com dois tipos de peso, vou enganar esse bichinho bem aqui, se fosse um esperto, ele dizia, não, tenho que usar o justo mesmo, porque esse aí é esperto, mas se não fosse pronto, abominação ao Senhor, tanto um como o outro, às vezes você entrou naquela invasão, você não era crente, você participava, ganhou, hoje não é morar por ti, você sabia pela própria lei, que não era teu, que você não tinha direito, então não queira não, não queira uma casa lá na minha vida, como é, minha casa, como é que você diz? minha casa, minha vida, que vai ser tua casa e teu pecado, a Bíblia diz que até as cumeiras da casa geme, é ou não é? Geme por causa do pecado, aí pronto, e eu estou dizendo isso aqui hoje, porque a gente fica, nós temos que ter ética, nós temos que ter, João dizer assim, quando eu for aí, eu vou falar, é para todo mundo ouvir, é assim ou não é que ele diz? Nós temos que ter ética, e é por causa desse negócio, temos que ter ética, dessa conveniência, que o pecado está se alastrando, e o povo se esfriando na igreja, é, éticamente correta, aquela coisinha, não fala isso, não fala aquilo, e nós também, pastor, nós estamos com medo, fica com medo de crente, não dizimar mais, fica com medo de crente perder, é aquele medinho velho, ou nós pregamos a verdade, ou nós também vamos para o inferno.